Oi gente, meu nome é Jaque, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui um investimento que eu fiz pro canal. Eu comprei uma ring light na Shopee, chegou aqui esse pacote pra mim, veio assim, nesse pacote preto, né? E hoje eu vou abrir aqui com vocês, né? Eu sempre abro antes, mas hoje eu resolvi abrir aqui com vocês e testar também, né? Tô aqui cortando com a minha tesourinha. Se eu não me engano, eu paguei 53 reais, eu comprei na oferta Relâmpago, ela tava custando 60 reais. O preço normal dela era, ai, não lembro quanto que era, mas na oferta Relâmpago tava 60 reais. Aí eu tinha mais umas moedinhas lá, que quando a gente avalia os produtos tem moeda. E também tinha um cupom de desconto de 3 reais. Aí saiu bem baratinho pra mim. Espero que seja boa, né? Ela é de 26 centímetros. Veio assim, parece que tá solta as cores. Essa caixona aqui veio a lâmpada, né? Vou abrir aqui. Veio assim as cores. Agora eu vou cuidar, porque eu comprei uma ou outra pequenininha e eu estraguei quando chegou já. Veio esse plástico aqui. Aí veio esse cabinho aqui, USB, com controlezinho. Veio esse, ah, é um ferrinho assim, que dá pra mexer o celular. E essas pecinhas aqui, que eu ainda não montei. Vou tentar montar aqui daqui a pouco. Veio também esse, tipo uma bolsa pra guardar os pés, né? Vamos ver. Não reparem que eu tô aqui na cama, porque eu fiz uma cirurgia. Por isso que eu tô aqui. Ah, ele veio assim, é de... É de alumínio. Aparentemente parece boa. Abre assim. Bem reforçada. O pezinho dela vem uma coisinha assim. E vem os... Os trequinhos aqui pra regular. Eu vou tentar montar aqui pra mostrar pra vocês se tá funcionando e já volto. Gente, eu já montei ela aqui. Ela é bem facinho de montar. Você coloca esse ferrinho aqui, ele dobra assim. Aí você pode colocar o celular aqui de lado, de pé. E ela é bem alta. Ó. Eu deixei nessa altura aqui, mas ela fica bem alta se quiser. Eu vou testar ela aqui agora. Vem com esse controlinho aqui. Ó. Liguei ela aqui. Desliguei. Liguei. Deixa eu ver aqui. Aqui no meio tem uma flechinha. Dá pra deixar mais amarela, mais esclara. Aqui bem amarela. Aqui no vídeo não dá pra ver bem. E daí tá pra aumentar e diminuir a intensidade. Vou diminuir aqui. Ó. Diminui. Agora eu vou aumentar. Agora apareceu bem o amarelo dela. Agora eu aumentei. Vou colocar a branca. Vou diminuir. Olha só. Olha só. Olha só. Muito boa. Bem reforçada de alumínio os pezinhos dela. Muito útil. Pra mim vai ser muito útil. Pra mim gravar os vídeos de comprinha aqui. Em dias assim nublado. Ou quando tiver a noite, né. Muito boa. Super recomendo. E bem baratinho, gente. Eu comprei na Shopee. Eu paguei R$53,00 com meus descontinhos que eu tinha lá. Ainda na oferta relâmpago. Deu um branco aqui. Gente, finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Dessa comprinha. Desse investimento que eu fiz aqui pro meu canal. Na verdade foi um presente do esposo, né. Ele que me deu. Eu gostei muito. Achei que vai ser muito útil pra mim. O valor também foi bem baratinho. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver interesse de comprar essa ring light. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Eu achei bem boa assim pra quem tá começando o canal, né. Pra quem tá iniciando um valor bem baratinho, né. E dá tanto pra fazer os vídeos no Instagram. Como aqui no YouTube, né. E eu acho que melhora bastante a qualidade dos vídeos, né. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. E muito obrigada. E muito bom. E muito bom. E muito bom. E muito bom. E muito bom.